E aí? Trazendo Stormblades. O cara com uma espada meio retangular. Olhando para o horizonte. Guerreiro perfeito. Que da hora esse estilo de gamer. Acho que eu vi algo parecido com isso já. Opa. Dá para bloquear os ataques. Continuando. Parei o ataque dele em. Que louco mano. Muito louco. Muito louco. Desviamos. Vamos entrar numa. Numa construção antiga. Mais claro apareceu um guarda aí. Fatiando os maluco. Ai ai. Rapaz, estou apanhando aqui. O que eu vejo minha vida nesse game. Foi mais difícil mas. Vençamos. Boa. Vamos para a batalha. Agora tem que destruir esses vasos aí né. Ae. Bem dinâmico o jogo. Pegar um jeito aqui. Ah, deixei um negócio para trás velho. Nossa. Apelação demais. Acho que eu quase morri. A minha vida ali do verde do lado né. Agora é um cara meio forte aí né. Achei que ele tinha morrido. Morreu. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Vamos lá. Vamos para a fase 4. 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 Quebrar os vasos. O maluco é cheio de armadura. Não deu para quebrar a gema que tinha ali, era enfeite será? Os caras saem do nada. Acabou a armadura e morreu. Que louco. Um a menos. Voltamos ao ar livre. Nossa, bem no crânio. Swerge Quest feito Spinner. Dá para eu parar o ataque desse cara. Ele é meio grande. Vamos usar a pedra aí se eu vou morrer. Tô tomando tudo. Vamos lá. 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 Obrigado.